Sabe o que eu mais queria? Um cachorrinho de estimação. Não precisa ser grande. Nem de raça. Basta que eu possa chamá-lo de Bedu. Ih, que ele gosta de brincar comigo. Eu nem ia me importar de comprar a bagunça dele, sabe? Ou juntar de cocô. Eita, tá bom. Ia me importar só um pouquinho. Quer dizer, só um pouquinho. Mas eu ia me esforçar. Pra não poder reclamar, né? Todos meus amigos têm um cachorrinho. Ou dois, ou três. Mas eu sei que eles têm um cachorrinho. Por que só eu não posso ter? Bem, que podia ter algum cientista. Que poderia inventar uma cura. Assim, eu poderia jogar bola com todos os animais. Inclusive um cachorro. Ai, ai. Eu queria tanto. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ir. Obrigado.